Papo de rua! Acunha menina, onde é que eu tô aqui? Na da Casa Financeira da Glória, com essa moça bonita, a Paola, que tem um recado especial pra você. É ou não é, Paola? É, é isso mesmo. A da Casa Financeira está de portas abertas pra colocar sua vida financeira em dia. É dinheiro na mão e na hora, pagamento facilitado e prestações que cabem no seu bolso. Vem agora mesmo na da Casa da Glória e faça seu empréstimo pessoal. Estamos esperando por você. Tá de portas abertas aqui a Paola e toda a equipe esperando você. Tá esperando o quê? Da Casa Financeira, mais crédito, mais confiança, vem! Mais crédito, mais confiança. Olha que hoje nós vamos conhecer a história de um conterrâneo velho aqui, lá da Paraíba, que vive tentando a vida aqui em Laranjeira e na Serra, meu amigo, Erinaldo. Não é isso, conterrâneo? É isso, Erinaldo. Rapaz, você vem, tem quanto tempo você vem da Paraíba pra cá? Três anos. E aí você faz o quê hoje aqui? Quando você vem, você vem pra vender o quê? Eu vim vender isso aqui, ó, meia, carteira, relógio, cinco. Essas coisas aí, ó. As coisas que nós, Nordestino, quando vem, vem pra fazer isso, né? Vender rede. Rede. Você já vendeu rede também? Já, eu passei muito tempo vendendo rede. Você é daquela região da rede lá, né? É. Combal, aquela região todinha ali é a região da rede, né? É lá de São Bento, lá de São Bento da rede. São Bento, São Bento é a região da rede, é a maior, a cidade que mais fabrica rede no Brasil. É a verdade. Parinaldo, sua família ficou todinha lá na Paraíba. Você veio pra cá pra vender, assim, como a maioria de nós, Nordestino. E você sente falta do pessoal? Rapaz, a gente sente, mas tem que vir tentar a vida, tem que trabalhar, tem que trabalhar pra sobreviver. Na água, aí tá certo. Porque a dificuldade lá é grande, né? É maior, é maior. Mas não tem água aí, ainda tem aquela dificuldade, não tem empresa pra arrumar emprego pra nós, né? É, aí tem que vir tentar a vida aqui, tem que trabalhar devagarzinho, conseguir, depois volta pra lá. É, ué. Quando você voltar pra lá, você pensa em fazer o quê? É, juntar o dinheiro e ficar lá, ficar lá com a família. Mas o dinheiro, e se o dinheiro acabar quando você voltar? Mas volta de novo pra cá. Que merda, hein? Aí fica nessa. Vem aqui, ganha um dinheirinho, volta lá, gasta, vem aqui e ganha mais um dinheirinho. É isso aí. Arrasou! Como todo nordestino, você faz o quê? Você conta piada, você declama um cordel, você canta um forró. Todo nordestino faz uma coisa assim, você faz o quê? O que eu gosto mais é de beber uma pinga, de vez em quando dançar um forró assim. Bem louco! Se, por exemplo, eu apresentasse uma morena dessa a você, você dançaria um forró com ela? Dançaria, sim. É? Não é problema, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse papo aqui com a minha amiga Arinaldo, Camilô, aqui tentando a vida, dançando forró. Vem cá, Arinaldo, vem cá. O bicho é arrochado no forró, rapaz. Tá bom? Hã? Não, agora joga ela pra cima, joga ela pra cima. Eu não tenho. Ha, 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 ha.